O Probras promete recorrer da decisão que afastou o presidente do Conselho de Administração da companhia. Detalhes com Luana Bernardes. A Justiça Federal de São Paulo suspende o presidente do Conselho de Administração da Petrobras do cargo por conflito de interesse, já que Pietro Adamo Sampaio Mendes ocupa também o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. A decisão é assinada pelo juiz Paulo César Neves Júnior, da 21ª Vara Civil Federal. A ação popular movida contra a estatal cita que, para a escolha, não houve elaboração de lista tríplice e utilização de uma empresa especializada para a seleção. O documento cita ainda conflito de interesse com a União ou com a própria companhia. Por meio de nota, a Petrobras disse que vai recorrer da decisão que, segundo a empresa, é baseada em alegada inobservância de requisitos do Estatuto Social da companhia no processo de indicação do conselheiro.